Em 2020, temos as eleições municipais. Com a pandemia do novo coronavírus, alguns processos sofreram mudanças. A começar pela data. Inicialmente marcado para outubro, o primeiro turno agora será no dia 15 de novembro. Já o segundo vai ser no dia 29 de novembro. Mas caso a pandemia ainda esteja em alta no Brasil, essas datas podem mudar mais uma vez. As eleições deste ano são municipais, ou seja, para escolher prefeitos e vereadores. E o mandato de quem for eleito deve durar de 2021 até 2024. Em Santa Catarina, mais de 3 mil vagas a vereadores devem ser preenchidas. E as eleições vão movimentar 295 cidades do Estado. Em todo o Brasil, moradores de 5.570 cidades podem votar. Por conta do coronavírus, o processo da votação também mudou e a biometria está suspensa. Médicos e especialistas da saúde alertaram que não é seguro fazer a identificação por meio da digital numa pandemia. A expectativa é que a suspensão da biometria também reduza filas e aglomerações. Além disso, o horário das votações este ano foi ampliado em uma hora. Os eleitores poderão votar das sete horas da manhã até às cinco horas da tarde. E os idosos terão horário preferencial das sete da manhã até às dez para ir votar. Agora é importante que você saiba também de outra mudança na regra das eleições, que vale a partir deste ano. Esta é a primeira eleição que estão proibidas as coligações partidárias para a escolha de vereadores. E o que isso significa? Significa que os partidos políticos não podem mais se unir para conseguir mais votos e cadeiras na Câmara. E aí, o que você achou do nosso resumo das eleições 2020? Deixe seu comentário, curta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal do NCC Total aqui no YouTube.